Eu tentei de tudo para mudar o coração de meu homem, mas todas as tentativas foram em vão. Que tristeza! Quando a gente encontra nossa própria incompetência, a tristeza me acompanhava e passei a pensar que a vida tinha realmente me rejeitado. Na casa de Manuel, sonhei um dia um sonho muito curioso. Sonhei andando em um jardim muito grande, que tinha vários canteiros vazios esperando sementes. Era um ambiente estranho, mas bonito. Comecei a andar entre os canteiros e de uma bolsa que apareceu em meu lado, comecei a tirar sementes e jogá-las sobre os canteiros. Muitas sementes eu jogava. E cada vez que eu fazia isso, me alegrava com o fato. Rapidamente as folhinhas saíam do chão em uma rápida germinação, que me fazia até sorrir de alegria. Repentinamente surgiram duas mulheres caboclas de cabelo bom, mas arrepiados. Olhos esbugalhados e unhas vermelhas crescidas dando gargalhada e por onde elas passaram, as plantas por mim semeadas bruxavam. Hahahaha, queridinha, muitos não colhem porque não plantam e outros plantam, mas não colhem por causa nossa. Sai daqui! Quem são vocês para destruírem o meu jardim? Quem deu autoridade para isso? Ana Carolina Trajano da Silva. Nós somos heranças vindas de seus pais. Haha, viemos da boca de seu pai e de sua mãe. Vocês são espíritos mortos? Nem todos os espíritos são anjos, nem de pessoas que já morreram. Somos as palavras de seu pai e de sua mãe. E a nossa função é cumprir os desejos dos dois, mesmo que tenha surgido na raiva. Somos infertilidade em sua vida, queridinha. E o que você planta, nós cuidamos em destruir. Saiam da minha vida, do meu jardim, saiam agora. Não é assim, queridinha. Hahaha, você terá que nos enfrentar se tiver coragem. Aquelas duas mulheres ou seres me davam medo. E os seus olhos esbugalhados pareciam querer me consumir. Todo o jardim que plantei estava mocho, em uma seca terrível e maldita. Empurrei as duas e corri muito, até que passei uma gaiola de ferro com um imenso cadeado na porta e corrente cercando a gaiola. Dentro da mesma existia um velho aparentando 70 anos. Dentro da mesma existia um velho aparentando 70 anos, com barba longa e branca, e uma roupa verde, com vários anéis em seus dedos. Tentei rapidamente retirar aquele velhinho de sua prisão, mas não conseguia, até que lhe alcançaram as duas mulheres, de olhos esbugalhados e cabelos crespos para cima, demonstrando uma chave daquelas antigas. Solte ele agora! Como é o seu nome, querido senhor? Meu nome é destino. Seu destino, minha filha, sou eu. E essas malditas que me prenderam. Mas senhor, por que o senhor veio tão ruim pra mim? Me fez sofrer tanto, senhor destino. Por que o senhor não me dá uma saída pra que eu deixe de ser quinga? Oh, minha filha, não sou eu, são elas. O destino de todos os homens são mãos. Deus planejou coisas boas pros seres humanos, pras pessoas. Deus é bondoso. O todo poderoso é bondoso. Mas são elas que atrapalham as funções e levam as pessoas pros maus caminhos, caminhos de sofrimento, de dor. Deus não produz destinos maus pra ninguém, Ana Carolina. Não foi Deus que te transformou em Verônica. São essas malditas aí, ó. Me ajude, por favor. Mude meus caminhos. Me solte, me solte. Eu farei florescer o que plantas. Solte destino agora, malditas. Você terá que nos enfrentar e tomar a chave, queridinha. Nisto eu passei a enfrentá-las e pulei no meio delas para tomar a chave. Lutei muito com elas e agarrada ao cabelo delas, caímos no chão e eu me acordei. Música